Música Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição E a única com até 10% mais rendimento, mais autonomia para o seu carro, mais economia para você Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos de slub Ei, quer ganhar um carro novo sem sair do lugar? Vou te falar qual é fácil Aqui na Jogo de Ouro você recebe grado de um número da sorte a cada R$ 11,00 depositados Com esse número da sorte você concorre a um Chevrolet Sonic Sedan, um iPhone 15 Pro Maxi e uma caixa de somo Tufo e JBL Bomboxi Demais, né? Promoção, você de carro novo, jogodeouro.bet, não perca essa chance, participe agora Música Fala Povão Coral, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube, torcedor Boa segunda-feira para todo mundo, que tenhamos uma semana abençoada E papai do céu, põe a mão em todos nós para que tenhamos uma semana abençoada, como eu falei Com muita paz, saúde e com muita felicidade, torcedor Você viu há pouco aí, né, torcedor, os anúncios, né, dos postos de eslube, né, tem a gasolina dura mais Você passa nos postos de eslube, torcedor, e já começa a semana abastecendo nos postos de eslube Gasolina dura mais, a melhor gasolina, a gasolina queridinha e aditivada dos postos de eslube Ela além de ser barata dá um rendimento muito bom no seu carro Gasolina dura mais, só nos postos de eslube E você viu também o vídeo, né, a promoção da Jogo de Ouro, torcedor Você com apenas R$11,00, você concorre a um carro zero quilômetro, né, a um Chevrolet Um Chevrolet Sedan Sonic A um iPhone 15 Pro Maxi E uma caixa de som da JBL, torcedor O que é que é preciso fazer? Apenas R$11,00 no depósito, você já ganha esse cupom pra concorrer Quer mais detalhes, torcedor? A gente vai deixar aqui o nosso Instagram Que é esse aqui, ó Isso é nossas redes sociais Twitter, Cash Coral 2 Instagram, Cash Coral 14 Você vai nessas nossas redes sociais Você vai ter o link lá Pra você ver os detalhes e já garantir esse cupom Você vai depostar R$11,00, você vai apostar E vai ver lá o Saiba Mais Então, corre na Jogo de Ouro Pra concorrer esses prêmios aí Na Jogo de Ouro, torcedor É apenas R$11,00, tá bom? Então, torcedor, o vídeo de hoje a gente vai falar Sobre o Matheus Melo, torcedor É isso mesmo, torcedor O presidente Bruno Rodrigues, né Ele esteve na última semana no podcast, né Do amigo Léo Medrado, né O Léo Medrado de Traíras, né Que é um canal no YouTube E aí ele revelou Uma situação que, no meu ponto de vista Eu achei até fora De orçamento do Santa Cruz Eu achei claro, tá Que se a gente levar em considerações Alguns outros atletas que vieram para o Santa Cruz De outros anos também Com um valor menor A gente ver que o Matheus Melo está muito caro Matheus Melo chegou no Santa Cruz A contratação dele Ele ganhava R$25.000, torcedor R$25.000,00 Ele chegou ao Santa Vindo do Botafogo de São Paulo Com um contrato de R$25.000,00 Palavras do presidente Bruno Rodrigues Que você vai ver daqui a pouco E aí foi renovado o contrato dele até 2026 O salário dele Passou de R$25.000,00 Para R$35.000,00 Ou seja, um clube sem série Já pagava R$25.000,00 A ele Ao Matheus Melo E agora aumentou para R$35.000,00 Torcedor R$35.000,00 O salário do Matheus Melo E a multa rescisória dele Aumentou para um valor acima de R$5.000,00 Como o presidente bem falou Mas eu quero ver a opinião de vocês, torcedores Será que vale a pena pagar R$35.000,00 Ao Matheus Melo A contratação dele Quando ele chegou no valor de R$25.000,00 Também Foi barata? Foi cara? Estava valendo o custo-benefício? No meu ponto de vista O Matheus Melo é um bom jogador Um jogador aí que chegou E desempenhou um grande futebol Depois caiu de rendimento Porque se contundiu Mas não é jogador Para R$25.000,00 não Torcedor R$25.000,00 R$25.000,00 Não era nem João Paulo Quando chegou no Santa Cruz R$25.000,00 R$25.000,00 Não era nem o salário De Keno Quando chegou a primeira vez No Santa Cruz R$25.000,00 R$25.000,00 Não era nem o salário De Denis Marques Quando chegou no Santa Cruz Eu estou fazendo só algumas comparações Então assim Eu acho que É muito dinheiro Para um jogador Que ainda É jovem Que ainda tem que demonstrar Muito Para receber O que ele está recebendo E eu estou falando aqui De ídolos Que chegaram no Santa Cruz Que não recebiam O que ele está recebendo Torcedor Ele chegou muito caro No meu ponto de vista E agora está muito caro Ainda O salário de R$35.000,00 É para clube de série B O Santa Cruz está sem série E pagando R$25.000,00 E agora vai pagar R$35.000,00 A um jogador De 23 anos Do bem que seja promissor Mas na minha opinião É muito dinheiro E quem falou isso Quem confirmou Foi o presidente Bruno Rodrigues Torcedor Você vai ver Daqui a pouco O que o Bruno Rodrigues Falou a respeito Do Matheus Mello Tá bom Como eu disse É um bom jogador É Mas também não é nada Extraordinário não Tanto é Que Nas partidas finais O seu reserva De imediato Que era o João Pedro Foi melhor do que ele O João Pedro Quando o Matheus Mello Se machucou O João Pedro Assumiu a titularidade E o torcedor do Santa Cruz Não sentiu nem falta Do Matheus Mello E Quando ele voltou Ele não voltou Também aquele Matheus Mello Do início do campeonato Então assim Eu quero ver a opinião De vocês Torcedor Será que o Matheus Mello Vale todo esse dinheiro Vale todo esse investimento Ele chegou ganhando 25 mil reais Já é um valor alto O que é que vocês acham De ele ter chegado Para receber 25 mil reais E agora Renovaram o contrato Do Matheus Mello Ganhando 35 mil reais Quero ver A opinião de vocês Tudo bem Que a multa Recisória dele Aumentou para 5 milhões De reais Então assim É uma multa Boa Mas essa multa É negociável Torcedor Não quer dizer que O clube que vier aqui Pagar a multa Recisória Vai levar ele Pelo valor O que está sendo exigido O que está sendo exigido Multa Está lá no papel 5 mil reais Mas nem sempre Ou quase todas as vezes Essa multa que está lá Ela é paga ao pé da letra Tem negociações Inclusive o Santa Cruz Aí Eu não sei como é que anda Tá Mas o Santa Cruz Vendeu um zagueiro Ao Vitória da Bahia Ao João Vitor Que ninguém sabe Como é que está esse dinheiro Se recebeu Se não recebeu Dividiu Está lá 5 milhões de reais Mas por exemplo Torcedor É pago um valor 4 milhões Divido em X parcelas Então tudo é negociável Então Pela situação Que o Santa Cruz Se encontra Eu quero Ver a opinião De vocês Torcedor do Santa Sobre essa questão aí De pagar um salário Que eu considero Até um salário Muito fora da realidade Do Santa Cruz É Por um jogador E o Santa Cruz Vindo dessa situação Que estava Tudo bem que pagou em dia Tudo bem que O Santa Cruz Não está devendo nada A nenhum atleta Nem a funcionário Mas será que isso Lá na frente Vai acarretar Em algum outro problema Então assim No meu ponto de vista No meu ponto de vista É Eu não fazia Esse investimento não É muito dinheiro Para um jogador Inclusive para Para a situação Que o Santa Cruz está Foi o próprio Presidente Bruno Rodrigues Que declarou Esse valor Que o Bruno Que o Matheus Melo Recebia Então Na tela Para vocês aí Torcedor Bruno Rodrigues Falando Sobre o salário Alto Do meu ponto de vista Do Matheus Melo Mas antes Torcedor Deixa o teu like Se inscreve no nosso canal E aciona O sininho Das notificações Na tela O presidente Bruno Rodrigues Então Veja A nossa folha Girou em torno De 500 mil reais Tivemos que fazer Um esforço Só para o futebol Profissional Só para o futebol Profissional Fizemos um esforço Muito grande Na questão do Matheus Melo Porque a gente Tinha trazido ele Só até o final de abril Desse ano E logicamente Como ele se revelou Aqui dentro Do campeonato E a multa Era muito É uma multa Irrisória E aí nós Fizemos um esforço Muito grande De fazer um contrato Com ele até 2026 Por três anos Mas tivemos que desembolsar Também Um valor expressivo Mas esse é um dos jogadores Que eu tenho certeza absoluta Que vai Não dar Muitas alegrias Por volta de quanto Esse valor do Matheus Qual é o teto Do Santa Cruz 50 mil Menos 35 mil Ou mais salário 35 mil Até 2025 Não Nesse campeonato Ah tá Mas ele Para ele renovar Para 26 Esse foi um caso A parte Porque A gente teve que Acertar uma luva Inclusive E também Melhorar o salário dele Que era inicialmente De 25 mil Não tem nada Para esconder Passou para 35 Então a partir daí Isso Então assim Mas esse jogador Eu tenho certeza Que nos trará Grandes alegrias E também E também Quando chegar o momento Se chegar esse momento Eu acho que vai ser Uma coisa muito rentável Para o Santa Cruz O senhor teve um grande Empresário presente aqui O presidente da Federação Pernambucana De Futebol Levando o Cavalho Se eu sou o presidente Do esporte Eu contratava o Matheus Eu disse isso Ele disse direto Para o Yuri Aquele medo Vai lá e contrata O garoto propaganda Melhor que esse Não tem o preço Da federação Dizendo para o coimão Contratar o jogador Mas na verdade Já houve alguma sondagem Já houve alguma proposta Mais de uma Mais de uma Mais de uma E eu acho que o Matheus Jogará ou a Série A Ou a Série B Pode jogar até a Série A Desse ano ainda Desse ano ainda Ou a Série B Só está ganhando Em cima disso Sim É como eu disse Essa foi uma negociação Muito dura para a gente Porque o caixão de caixa Estava muito difícil A gente fez um esforço Muito grande Para a PS Contra a dele Até 2026 E aí não tenho dúvida Que ele vai ser emprestado Rapidamente agora E no final do ano Ele volta para Vai ser bancado por outro Porque vira um ativo do clube Todas as despesas Exatamente Não é um gasto É um investimento E evidentemente Se surgir aí a questão Do pagamento da multa Recisória A gente não tem muito o que fazer Mas ficou confortável Para Santa Cruz Essa questão do Matheus Melo A multa é de quanto? 5 milhões